Bom dia, galerinha! Vocês estão gostando dos deles aqui no canal? Eu vi que a rapaziada tava comentando no Instagram, no Twitter, dizendo que tava muito feliz que os deles tinham voltado. E eu também tô muito feliz, velho, juro. Hoje, segunda-feira, acabei de acordar. Vocês vão ver se o deles é, tipo, ou terça ou quarta, velho. Então, tipo assim, tá muito rápido os deles aqui. Acabei de acordar, então eu tô meio lesada. Não tô não sei nem o que eu tô falando. Olá, garota, bom dia! Por que tá tomando a cara? O que que tem? Deixa eu ver, é uma pipinha? Eu também tô com uma espinha na cara aqui, ó. Tá vendo? Essa semana que passou, semana passada, no caso, foi uma das mais complicadas, assim, da minha vida. Porque teve gravação do Bond, teve gravação minha, tipo assim, teve live da Gossip, teve, mano, um monte de coisa que rolou. E por que eu tive tanta gravação? Porque eu vou viajar daqui uma semana e meia pra Cancun. Na verdade, semana que vem, quarta-feira, eu vou pra Cancun com meus pais e com meu irmão. Então eu tô tendo que adiantar um monte de coisa, velho. Você irá ficar com saudade de mim? Vou ficar aliviada. Nem diazinho, Maria Eduarda, que no primeiro dia você vai chorar. Agora, antes de qualquer coisa, antes de começar meu dia, minha semana, eu preciso ir a uma minha casa, velho. Porque a gente, eu e Maria Eduarda, a gente briga pra ver onde que a gente vai dormir. Se vai ser na casa dela ou na minha. E aí, tipo assim, ela sempre começa a fazer um drama pra dormir na casa dela e eu acabo cedendo. Então essa semana a gente jurou que ia dormir todos os dias aqui na minha casa. E aí, por eu ter ficado muito tempo lá, eu volto pra cá, minha casa tá uma bagunça. Inclusive, tá aqui a comida da Maria Eduarda. Come! Preciso tirar o lixo também, porque tá pedendo já. E essa é a mala da Maria Eduarda, que ela vai passar uma semana aqui. Uhul! Fofoqueiraça! Tá assistindo o Matheus na Zafé enquanto come salada da Caesar. Essa salada tá com uma cara muito boa. Eu nem gosto de salada. Véi, eu tô dando uma geral na casa, pagando boleto de aluguel, condomínio e tudo mais. E eu preciso tirar o lixo e fazer no almoço. Só que, tipo assim, eu não sei se eu vou fazer o almoço ou se eu for ali embaixo comprar. Porque, tipo assim, eu ia cozinhar com a Maria Eduarda, a gente ia fazer o clima ali de cozinha. Só que aí ela tá comendo uma salada e eu não vou cozinhar sozinha, né? É. Esse lixo aqui, véi, se não fica tirando o tempo todo, começa a feder a casa. Não tem como, juro. Chega de procrastinar. Vamos tirar esse lixo. Aí eu tecendo de shortinhos do Simpsons. Juro que depois de tirar o lixo eu vou tomar banho, véi. Inclusive eu tô na paleta do saco de lixo, ó. Ah, molecada. Tô muito triste, véi. Eu ia ali no mercadinho, só que eu cheguei lá e tava um... sei lá, mexendo nos móveis e tudo mais. Aí não deu pra pegar o almoço. Vou ter que pegar alguma coisa daqui de casa mesmo. Hora do banho. Provando pra vocês que sim, eu tomo banho, por mais que não pareça. Olha quem tá cheirosinha. Tomei banho, tudo certinho. E a outra ainda tá ali. Sabe que dia? Hoje é segunda-feira, não é domingo, não? Então vamos levantar, Zé? Olha, tá assim, desde que faz umas 12 horas, tá exatamente assim. Eu ia pra aula de dança e daí eu só ia trocar de roupinha porque eu ia ficar horrenda, né? Suada. Então eu nem ia me arrumar. Só que daí ele se marcou. Vim pro QG e a Maria Eduarda ficou lá em casa que ela ainda tinha que tomar banho e a gente sempre briga por causa disso, que ela enrola muito pra sair de casa. Aí eu falei, pronto, já que ela dá pra ir a pé, que é aqui na rua, vou sair antes pra resolver porque eu tenho que gravar uma pub. Tenho que almoçar também porque a Gatrona já almoçou, eu nem almocei ainda. E são já duas e meia da tarde, pedi um macarrãozinho pra mim. Nu, olha que delícia, véi, juro. Eu nem falei muito alto porque estão em reunião ali. Mano, tá a galera trampando muito aqui, vocês não estão entendendo, eu tô muito feliz porque tá tipo tudo dando muito certo, tá ligado? Produtora, agência, todos os vídeos que eu tô postando no Insta, aqui no YouTube, tá tudo tipo muito da hora, tá ligado? Eu tô muito feliz. Mas agora eu vou comer porque eu tô com muita fome. Ah, e hoje vai ter um jantar que é aniversário da Zapaoli, que é influenciadora também, vocês já viram elas várias vezes nos stories, sei lá. E aí a gente vai jantar no Paris 6 e vocês vão comigo. Aqui, ó, já chega no QG tomando conta, né? Já transformou o QG num salão. Ela é de boa assim, você acha uma pessoa legal ou ela é grossa com as pessoas? Ela é boazinha. Ai, que mentira, gente! Ela é boazinha. Bem, é muito louco como as coisas acontecem aqui no QG. Eu vou mostrar pra vocês. Enquanto tudo tá rolando, olha aqui. Nuvem está editando cover meu. Ah, o Dotinho acabou de mandar spoiler do vídeo do Bond, ó. Aí, enquanto a edição do cover tá sendo feita, lá na Venture, que é o estúdio de música, vocês vão ver o que tá rolando. Enquanto isso, o Jay tá o quê? Editando o áudio, né, Jay? Dá um spoiler, dá um spoiler. Coisa linda aqui, família. Saca, saca isso. Não, sério, vocês não estão entrando tantos conteúdos que a gente tá gravando pra eu poder viajar. Então, valorizem, por favor. Me segue no Instagram do TikTok. Segue o Bond no Instagram do TikTok. Ah, e essa daqui é a Barry, né? Porque, assim, é QG, Barry e Betune. Tudo um complexo, entendeu? E, véi, eu preciso arrumar um dia nessa semana pra conseguir ir no shopping. Pra comprar maiô ou biquíni pra viajar. Porque lá em Cancun vai ter muito, tipo, piscina, parque aquático. Vai ser muito da hora essa viagem. Só que eu não tenho biquíni maiô. Porque eu não uso. Olá, telespectadores deste canal. Roubei o daily, postou muito mais legal. A Bianca chegou pra mim e falou assim, meu Duda, pega a câmera e faz alguma coisa lá no daily porque você é muito mais legal do que eu. Eu tô sem mão, é só por isso que eu pedi pra você gravar. Sem mão, o que aconteceu? Vou cair na palhista. Mas, enfim, daí agora eu vou mostrar a Bianca sendo burguesa em plena segunda-feira fazendo a unha assistindo séries. Não, eu não tô assistindo séries. Ela tá assistindo, eu só tô... A gente daqui e a gente vai pro jantar a 10 horas. Não, a gente vai pra sua casa pra eu comer um mamão e fazer um super delineado. E já deu, né? Já deu de mim aqui? Ai, gente, não chorem. Estou indo embora. Mas o daily continua, hein? O daily continua. Tamo em casa. Na verdade, aqui não é a nossa casa. Aqui, se vocês repararem, bem, é um elevador. Mas, gente, só veio aqui pra gastar uma coisa delineada, que pra mim eu já vou assim pro jantar, ó. Só que são... 6 e 3 minutos. O negócio tem 8 horas. Você chega lá agora? Sim. Tô com fome, na real. Tô com bastante mal. Se pudesse ser agora o jantar, eu ia agradecer demais, né? Chegamos no restaurante, galera. Olá! Vê se não é o melhor de todos. Tamo chegando um pouquinho atrasado. Talvez uma horinha atrasada, velho. Mas o importante é que a gente vem. Quanta escada, Jesus! Mas, mano, aqui é muito bonito, na moral. Já vieram aparecer e já tive. Ai, gente! Vê se não é aniversariante mais linda do mundo. Gente, vocês lembram quando a gente era roommate na house? Sim, fizemos até um mini challenge de ir pra... Lembra? Você não lembra? Por quê? Me sigam no Instagram. Olha quem chegou. Você está gravando aí pra mim? Sim. Foi rapidinho depois. Milagre, né, irmão? Mas acontece às vezes. Tô fazendo o dele porque eu falhei. Agora eu tenho que voltar a trabalhar. Passa lá pra ele até exatamente 20 minutos atrás. Não, olha esse prato que a Maria Eduarda pediu, velho. É da Fefe. Eu não vou experimentar. Muito, muito, muito bom. Quero experimentar de todo mundo. O meu o quê? O meu é oco demais. O meu... Como chama aquele negócio que a gente pede? Marmentinha, né? Entendeu? É um PF gourmet. Do Matheus, ela é da César. Mas eu tô olhando da minha irmã, juro. Essa é a minha irmã, por quem não sabe. Tamo indo embora agora do Paris 6, mano. E a gente comeu muito. Eu me permiti, gente. Eu me permiti. Se permita. A Isabela ali, ó. Passa no irmão. Ela tá arrependida. Não se arrependa. Não se arrependa de comer. É a única vez que ela tá me arrependendo. É que é assim que eu não tô me arrependo. Eu juro, certeza. Nossa, eu quero dormir agora. Juro, eu tô muito cansada, velho. Então é isso, rapaziada. Eu vou finalizar o dele porque eu tô cansada. Se vocês acompanharam o dia inteiro junto comigo. Eu ia tomar vacina hoje, só que eu descobri que eu não posso ainda. Porque fazem quatro semanas que eu to... Não, seis semanas que eu tomei. E preciso esperar oito semanas pra eu poder tomar a segunda dose. Então tomem vacina também que eu vou mostrar. Eu vou fazer vlog, óbvio, quando eu for tomar a segunda dose. Demorou? É isso. Um beijo. Amo vocês. Boa noite. Tchau. 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 Tchau.